Eu comecei, na verdade, como empreendedora, eu tinha nove anos. Sabe o que eu fazia? E na época era o maior rechame, porque hoje vocês estão de boa, gente. Hoje vocês podem ser multi-talented, multi-apaixonados, multi-desk, multi-qualquer coisa. Eu não. Na minha época, ser multi era uma merda. Você tinha que ser uma coisa só e muito bom. Ser multi era ser, assim, brincando, uma pessoa que precisa desconfiar, entendeu? É tudo e não é nada. Eu era atacada pro negócio, né? Eu sou filha de psiquiatra com artista plástico. O negócio já não deve prestar muito, né? Depois, a família da minha mãe toda é do Ceará. Então, assim, já tem negócio na veia, né, gente? Cearense é um negócio doido. E diz a minha mãe que eu não podia ver um negocinho que eu queria vender. Queria fazer aquele negócio dar certo. Então, perguntei pra minha mãe, assim, ó, eu posso fazer uns perfuminhos e vender na portaria do prédio? E aí, como o meu pai é psiquiatra, ele acha que sempre a gente tem que incentivar, né, o que você tá pensando e fazendo, eu fui pra portaria do prédio com uma barraquinha vender os perfuminhos que eu fazia em casa. Eu era pequenininha, o porteiro ficava meio vigiando, né? E ele ficava ali tomando conta pra não acontecer nada de errado. Depois, descer na rua do meu prédio, tinha uma loja de brinquedo, a Brinquedo Holândia. E lá na Brinquedo Holândia tinha um carrinho de sorvete, imitando aqueles carrinhos de sorvete de rua. Cara, eu pirei meu pai de uma quantidade que eu queria vender sorvete. Eu queria sair com o carrinho vendendo sorvete. Aí o dono da loja tinha que conversar com o papai e me distrair, entendeu? Teve que tirar o carrinho da loja, porque eu ia arrumar uma grana, ia comprar o carrinho e sair com o carrinho pra vender sorvete de qualquer jeito. Isso já tinha uns 11 anos. Então eu entendi que o que eu gostava mesmo era de experimentar. Eu sou uma pessoa curiosa, cara. Hoje eu faço demais a gente ser curioso, né? Porque você pode ser tudo o que você quiser. Cabe tudo no seu pensamento, cabe tudo no seu negócio, cabe tudo na sua vida. Então eu enfrentei algumas barreiras de ser assim tão curiosa e de gostar de tantas coisas diferentes.